E aí E aí E aí 1,2,3 Salve, 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 salve Salve, salve, salve Bora da continuação E a nossa saga com o Vascão Da Massa, mano, bora lá Bora lá Galerinha que tá chegando aí, sejam todos Bem-vindos a mais uma live aí Beleza, beleza, beleza Salve, salve, Heitor Primeiro, salve, mano Seja bem-vindo a live aí Opa! Good Gameplay Salve, Mito FX Nobro, salve, salve, mano Vitor Gabriel Play, salve, meu querido Seja bem-vindo A live aí, geral que tá chegando aí, bora esmagar O like aí, enquanto eu vou Compartilhando a live aqui Vocês vão trocando umas ideias aí E vamos que vamos, mano Quem é esse FX Nobro? Mano, boa pergunta Tá baixo minha voz, mano? Vou aumentar aqui Vê se melhorou aí, mano Melhorou, irmão? Melhorou aí a voz? Como é que tá? E aí, KK, e aí Vitor Gabriel Play, salve, mano Deu uma melhorada aí, mano? Deu uma melhorada aí, mano? Enquanto vocês vão respondendo aí Eu vou dando a compartilhada aqui na live Beleza? Melhorou um pouco Tudo bem, KK? Tudo bem sim, mano Tá baixa minha voz? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Dá uma olhada aqui Tá normal Aqui pra mim tá parecendo normal, mano Então É alguma pessoa nova, mano Pronto Aumentei aqui Aumentei aqui o fone Vamos ver se fica melhor É porque também eu tô falando baixo, né? E o ventilador tá ligado Será que é por causa disso, mano? Deixa eu dar uma compartilhada aqui na live aí Já já voltamos Bora lá, bora lá, bora lá Beleza? Beleza? Live compartilhada aí Só vamos... O que que... Como que eu posso baixar esse game? Então, mano Ou você compra ele Ou você vai no canal do Mr. Costa, mano Ele tem lá pra baixar o jogo, né? O FM Touch, beleza, irmão? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo dar continuidade aí A nossa saga aí com... Parte Gamer E aí, mano? Beleza? Seja bem-vindo à live aí Tamo junto Que que é FM Touch? Parece... É pra celular também Esse é PC, né? É igual no mobile Não, o Touch é diferente, mano É diferente do mobile O mobile é bem mais simplificado O Touch Ele... É o mais parecido É o mais parecido Igual ao PC, tá ligado? Deixa eu ver aqui E aí, tropa? Salve, salve, Gabriel Cola Seja bem-vindo à nossa live aí Tamo junto, mano Boa noite aí Sejam todos bem-vindos Bora lá, galera Relembrando aí, né? Eu comecei... Eu comecei como técnico do Santa Cruz, né? Comecei como técnico do Santa Cruz Aí eu recebi uma proposta Pra dirigir o Vasco, mano Aí eu abri votação na comunidade Vocês votaram aí E a gente tá no Vasco, né? A gente fez umas contratações interessantes aí Tamo tentando contratar aí o Juninho Capixaba Tamo tentando contratar o Juninho Capixaba aí Que é um baita jogador Um lateral esquerdo Beleza? A gente já fechou umas contratações de alguns jogadores aí Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó A gente contratou... Vamos lá A gente trouxe o Ivan Da Ponte Preta O Aguilheri O Zuculini O Marcelo Benitez E o Kelvin Julian Navas Alan Ruiz E Facundo Marta Esse moleque aqui joga muita bola, velho Joga muita bola aí Beleza? A gente recebeu também duas propostas aí Muito interessantes Mas só que... Os jogadores não aceitaram, mano Ir pro Braga Beleza? Beleza, baixei uma PK no canal do Mister Isso aí, mano Tamo junto Salve, mano Salve Tor Games Seja bem-vindo ao live aí, tamo junto Veio Rodrigo Néstor do São Paulo Beleza, mano Vejo sim Bahia ganhou do Atlético Paranaense Esse time de Série B Ganhou? Acabou o jogo, Johan? Mandei uma foto no grupo Apareceu que tu tava fazendo live Aí eu vi mais rápido do que o Bruno Henrique Tamo junto, mano É nóis, bora continuar aí Que o próximo jogo aí é contra o... Botafogo, né? Botafogo aí que tá próximo aí De jogar Série B, mano Eu tô gostando de jogar com o Vasco, mano Eu não vou mentir pra vocês não, hein, mano Eu tô gostando de jogar com o Vasco aí Vamo ver como é que vai ser essa... A live de hoje Mas... A gente vem de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias E um empate, mano Empatamos com o Flamengo, velho Esse jogo aqui foi um baita jogo aí, mano Empatamos com o Flamengo Interessante Agora vamos jogar contra... Temos sequência aí contra o Botafogo e o Fluminense, né? E depois... Vamo ver o que vai acontecer aí no Campeonato Carioca Vamo continuar avançando aqui Beleza É... É... Botafogo 1 Atlético-MN3 Bahia 1 a 0 Atlético-Planaense Grêmio 0 Atlético-Mineiro 1 Galera, se vocês escutarem outra voz aí É porque eu também tô acompanhando o jogo do Atlético, né? Tô vendo aqui o jogo do Atlético e também... E também tô... Que eu vou querer ver o jogo do São Paulo e Inter É hoje, né? São Paulo e Inter Qual é a melhor formação, mano? Eu vou te dar um... Umas dicas aqui, irmão Eu não sou aquele cara que joga com várias... Com uma formação pré-definida, tá ligado? Eu tenho a formação aqui, mano Que o meu parceiro Mr. Costa aí me ensinou, velho A formação é essa aqui, mano É um 4-2-3-1, tá ligado? É um 4-2-3-1 Jogo na mentalidade positiva Tá aqui, ó... Esse aqui é o jeito que eu jogo, né? Jogar a partida defesa É... Passar para o... Passar para os espaços, né? É... Largura do ataque em extremos Tá aqui, ó... É só você copiar aí se você quiser Tiver interesse em copiar Tá aqui... Eu vou mostrar aqui agora em transição Tá em transição, ó... Tá vendo? Contra-atacar Tá aqui... Qualquer coisa você... É... Para o vídeo e... E vê aí, ó... Vou mostrar aqui a outra, ó... É assim, ó... Mais urgente... Tá vendo? Foi o... Meu parceiro mister aí que ensinou Essa daí é a tática que eu uso, mano Qualquer coisa você dá um pause aí e vai anotando aí... Num papel Tem outras também... Tem essa aqui, ó... Que é um 4-1-3-2, né? Um famoso 4-3-3 Mas essa daqui tem que ser com dois atacantes bons, né? Dois atacantes batador, um atacante veloz e outro que é fidelizador Tem também essa... É um... 4-3-1-2, né? 4-3-1-2 Mas eu gosto mais dessa daqui do mister, né? É bem melhor Entendeu? E hoje eu gosto que o Red Bull, né? Mas o que aqui? O touch é mais pesado Sim, sim, mano O touch é mais pesado por quê? Porque você vai ter que adicionar as faces As logos, né? Várias coisas Se torna bem pesado, né? Ele se torna... Vamos lá, uns... Quase 40 GB Quase 40 GB Vamos lá, vamos ver aqui as notícias que chegou aqui, mano Vinicius impressiona... No Vasco O Vinicius tá jogando muito esse moleque aqui Eu prometi pra vocês que ia trazer a face pra ele, né? Eu acabei nem trazendo, mano Acabei nem trazendo a face pra ele, mano Mas no próximo... Na próxima live aí eu vou ver se eu deixo completinho o time do Vasco aí com todas as faces, beleza, galera? Inclusive eu tô pensando em fazer uma live de como colocar as faces dos jogadores, tá ligado? Pra vocês que querem jogar aí e quiserem colocar algumas faces que não tem nos jogadores Pra vocês estarem aprendendo, entendeu? Então, o FM Tote é pesado, é mais fácil vocês baixarem no mobile, mano Que é bem mais leve Tá aí as notícias O Vasco da Gama fez 6x1 no Madureira Thiago Reis volta a treinar sem limitações, beleza Outro moleque bom de bola O Vasco tem bastante jogadores interessantes, né? Relatório do Botafogo Beleza O Botafogo joga com 3 zagueiros, né? Isso é interessante Essa formação aqui também é muito interessante Beleza, beleza, beleza Vambora Perdemos pros reserva do Santos, mano Sacanagem, hein? Vamos continuar avançando aí Bora aí, faltam 4 dias pro dia do jogo É... Tem face do Genatiringa Galera, e outra coisa, né, mano? Eu tô pensando em criar um time No FM No FM de PC, mano A gente criar um time Pra gente jogar Pra gente jogar na quarta divisão, mano Aí só que aí eu não vou ter mais Aí eu não vou ter mais nenhum save Eu só vou querer jogar com o time dos inscritos, entendeu? Em live Seria uma boa ideia, mano? Ou seria uma boa ideia eu jogar... Eu fazer no... 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 No FIFA Aí o que vocês acham? O que vocês acham aí? Vocês acham melhor... Jogar no FIFA Ou jogar no FM? Acho que no FIFA é melhor, né, mano? Eu acho que no FIFA seria melhor, não seria não? Porque no FIFA eu... Eu... Eu dou prioridade Pra aqueles que acompanham a live, tá ligado? Pra aqueles que acompanham a live Ninguém vai saber Quando vai ser A live de criar os personagens do... Os personagens, né, dos inscritos Eu vou simplesmente fazer uma live aleatória E vou deixar um link Pra vocês tá clicando Pra poder... Como é que se diz? Pra poder tá... É... Vocês falando as características do personagem de vocês, tá ligado? O nome... A idade... A idade todo mundo vai ter 16 anos É... A idade, a nacionalidade, a cor... A etnia, né? E... E a altura Tá ligado? Ah, foi pro Santos Ó, mano, que vacilão Jogar no Santos Mas beleza Capixaba assinou pelo Santos Boletim Clínico do Vasco Tem bastante gente machucada, né, mano? Tá osso O Barretos assinou pelo... Pelo Goiás O Pablo assinou pelo... O Pablo assinou pelo Atlético Mineiro Caramba, mano Os caras me deram um... Opa, boa Alan Ruiz voltou a treinar Isso é bom Relatório do Botafogo Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui O FIFA tá muito zoado Mas, mano, o FIFA... Que que eu iria fazer? Eu iria jogar, né, mano? E vocês iam tá... Vamos pôr É... Vai que alguém tá jogando de zagueiro Quer jogar de lateral Aí eu posso trocar a posição de vocês, tá ligado? Boa noite Tem como colocar a face em apenas um jogador específico? Tem sim, ô... Macabro noturno Tem sim, mano Tem sim Tem como colocar sim, mano Então... Você vai ter que ver o ID do jogador que você quer colocar a face Né? Pra poder fazer... Ver o ID do jogador Você vai ter que ir lá no preferências E ativar o ID, né? Aí depois você vai no... Lá onde tá as faces Vai em... Arquivo config Você vai clicar em abrir em bloco de nota Aí você vai colocar Vai copiar lá o... Como é que tá o ID certinho Do carinha E depois você vai copiar o que tá escrito no bloco de nota lá De alguns jogadores Você vai adicionar e vai aparecer a foto dele Eu prefiro o FIFA É mais específico É... Salve, salve, Rio do Alves O dia de especial Salve, irmão Like, tamo junto Likezão Valeu, Rildão Tamo junto, mano Obrigado pelo like aí, é nóis Mano, é o seguinte Vai sair Em live Quem tiver na live Vai Escolher a camisa Né? Ou seja Não vai ter esse negócio não, mano De aguardar Eu não vou guardar a camisa de ninguém não, mano É... Prioridade é quem tiver na live, mano Tá ligado? Boa assistência esperada para o jogo contra o Vasco Beleza É melhor fazer sorteio Calma que que... Entendi que... Nem era no FM Touch Mas você sabe me dizer Onde baixa a face do jogador Então... O macabro Tu pode fazer o seguinte Tu vê o tamanho da foto Tu vai precisar de um Photoshop, tá ligado? Pra tu poder colocar a face do jogador Vamos supor Tu vê o tamanho que é A foto que os caras usam Deixa eu te usar um exemplo aqui Puxou aqui Vamos aqui no... No Thales Magnus Tá vendo? Você vai ter que ir no Photoshop Pegar uma foto desse tamanho Você só vai pegar a parte do rosto do jogador Ah, se você usa... Mostrando a camisa do time ou não Você vai pegar uma imagem do jogador Que seja de frente assim, ó Aí você vai... Pegar aquela foto Você vai... Colocar o tamanho no... No Photoshop E vai colocar certinho Deixar o tamanho correto, tá ligado? Tipo uma 3 pro 4, tá ligado? Aí você adiciona Feito isso Você salva, né? Na área de trabalho Onde você quiser salvar Você salva a imagem E pronto, mano Não tem erro, não Se você já sabe mais ou menos como é que é Você deve saber como é que... O que eu tô... O que eu tô falando Eu até queria trazer um... Um vídeo sobre isso, tá ligado? Porque muita gente tem dúvida, né? De como colocar... É... A imagem, né? De jogadores Até de técnico dá pra pôr, mano Aqui, ó Quer ver? Perfil de treinador Ó, aqui não tá com a minha foto Mas, ó... Se liga, presta atenção Tá vendo que tá a foto aqui do... Genérica minha, né? Ó, eu vou em preferências Preferências mesmo É, preferências Deixa eu ver aqui Tá, tá Deixa eu ver Todos Todos Beleza Moeda salva Eu não sei se no... Eu não sei se aqui no FM Touch dá pra fazer isso Vamos ver aqui Digamos moeda Qualidade Usar Aqui, ó Alterar foto de perfil Tá vendo aqui, ó? Até a sua foto dá pra você colocar Alterar foto de perfil Escolher É... Aí eu venho aqui Vou em C2, né? É... Cadê? Não, não, né? C2... Desktop Caraca, às vezes me dá um branco, velho Acho que é usuário Não, também não E quê? Deixa eu voltar aqui, calma aí C2... C2... Deixa eu ver... C2... Programa de data Não, também não é aqui Calma aí que eu vou achar, mano Aí o Windows Não é o Windows Não é o Windows Dei dois pontos Patch de faces Também, né? Caraca, mano Não, nada de game, mano Ah, esse... Aqui, achei Achei, sem querer Era em games, mesmo Ó, esporte interativo Futebol Manager 2000... Pode ser 2020 Aí ó, face de treinador Aí eu clico aqui, ó Ó, vou pôr essa face aqui lá, ó Agora Carregar Beleza Confirma Vai esperar carregar E vai aparecer minha face Não, I don't want no rest E echoing around these walls Fighting to create a fall Salve, QQ Salve, salve, Jean Seja bem-vindo à live aí, tamo junto QQ, quando você vai fazer isso no FIFA? Cara, é... Provavelmente pro mês que vem Ou em março Por aí, mano Obrigado, vou tentar Ó, esperar aqui carregar Ó, tá vendo, ó Mudou, ó Agora aparece minha foto de perfil Tá vendo? É fácil, mano O ID também, hein Preferências Aí você clica lá e vê o ID Tem... Tem muito segredo não, mano Mas eu vou ver se eu trago um... Um vídeo Mostrando como é que faz, tá ligado? QQ Tudo bem? O meu irmão... O computador do meu irmão bugou Ele disse que foi por conta do pet do Brasfoot 2020 Que o pet Tem vírus, é verdade? Não, mano Eu, particularmente É... O arquivo Do Brasfoot Ele vem... É... O computador diz que é um arquivo... Perigoso Mas não, mano Todos os pets que eu sempre baixei Nunca veio com vírus, mano E meu computador avisa quando tem vírus ou não, tá ligado? Eles não deixam instalar nem ferrando Então, irmão Não sei o que que foi Tá ligado? O meu... Legal, caiu... Acabou de cair meu telefone aqui Fez um baita barulho Entendeu, irmão? Nunca veio com vírus, mano Eu baixo pelo site do Brasfoot Amazin Vem 100% livre de vírus Eles até falam, né? Vem... Que vem sem vírus Beleza Beleza, vamo lá Felipe Sbata relembra... O espírito do... Derby... Da amizade Beleza, a gente no Pernambuco Não avisa... Vasco sobre... Calu Vem como é que tá o Calu aqui Tá bom Caio... Caio Magnus será emprestado Eu também tenho que trazer a foto do Caio Magnus Eu vou anotar os jogadores Eu vou... Eu vou... Anotar o nome dos jogadores que tão sem face Quando terminar a live Aí eu vou tá trazendo as... As faces dos jogadores aí, mano Beleza, vou tá aceitando aqui o empréstimo dele Bruno Gomes será emprestado ao Botafogo Botafogo Ah, o Botafogo mesmo Beleza, vamo emprestar ele também Beleza, beleza, beleza É... Caraca, o Plantel tem o Andrei machucado O Andrei é um baita jogador Beleza... Ah, mas vambora Bruno Zuculini Dezenove milhões Dezenove milhões Deixa eu ver aqui em observação Deixa eu ver em observação aqui Como é que estamos Tem o Moyá Lopos Silas, Maroni Neto e Jefferson É... Pesquisa... Não, pesquisa técnica o que aqui? Não, aqui É... Por empréstimo Tá, vamo ver aqui Tem o Nicolas... Reniero Nicolas Reniero Patrick Deixa eu ver esse Patrick aqui Mais ou menos Cristian Ferreira Precisa... Precisava de um zagueiro, né mano Eu tô brigando pra trazer um zagueiro Augusto... Aguirre Tem quanto de altura? Em 84 Deixa eu ver o que vocês estão falando Tiringa na Live Meu sonho é ter um PC pra mim jogar Fifa Alguém aí pra realizar meu sonho Ele ficou fazendo barulho estranho Ele tem um... Então mano Esse barulho deve ser a memória solta Ou sistema de ventilação dele Que é a ventoinha Da... Da fonte deve estar com muita sujeira Tá ligado? Passar um aspirador na placa Pra tirar poeira, mano É sempre bom Porque daqui a pouco tem o jogo do meu fantasma Tô ligado, mano Então, deve ser isso aí Tá ligado? Vamo lá Tem esse zagueiro aqui, mano Parece ser bom Mais ou menos Sei lá, velho Wallace Tem esse... Tem esse Wallace aqui também do... Do São Paulo Tem 1,88 Cara, vamo continuar avançando, mano Vamo continuar avançando aí Vamo jogar aí contra esse time do Botafogo Que vai ser jogão Vamo que vamo Galerinha, quem assistiu aí o episódio da Lusa hoje, mano? Quem assistiu o episódio da Lusa hoje, mano? Beleza, emprestei aí Botafogo ganha de empréstimo de Bruno Reserva do Vasco A reserva do Vasco consegue... Vitória Beleza Responder todos podem ver a qualidade de calor Beleza Vai conferir Vai conferir Que outra aí é só... Não calou Ah, mano... Na moral... Não vou falar quem É... Plantel Deixa eu ver como é que tá o contrato aqui do meu time Os contratos Que vão inspirar Tem o Leandro Castan Que vai até 2022 Mas é só final do ano, né? Caio Magnus O Fernando Miguel O Fernando Miguel é a reserva, né? O Fernando Miguel é a reserva Eu contratei o... Eu contratei o... Como é o nome dele? O Ivan O Ivan da Ponte Preta Baita contratação Eu não, eu tava no foot É... É... FX Nobro Você poderia se revelar, mano? Quem é você, mano? Eu não tô lembrado, velho Você trocou de nome? Qual que foi? Você tá com uma DM aqui, mano? Tô com dúvidas em quem será... Quem seria você? Vamos lá, a gente tem ainda 4 milhões aí pra contratar, mano O time não tá ruim A gente podia melhorar mais, né? Listado Listado por 5 milhões Lateral esquerdo Jefferson Deixa eu ver aqui relatório de... A profundidade da equipe 7, 12, 3 Goleiro Ivan e Fernando Fernando Castão Ulisses Miranda Ricardo Breno Esse lateral esquerdo, né, mano? Esse maluco aqui 3 anos Só que não tá avaliado, né? Parece ser um bom jogador Você nunca vai me descobrir Me ter de dentro Tenho certeza que não sei quem é Sério já Todo mundo tem essa certeza né mano Que eu também não lembro quem é Vamos ver aqui um jogador pela esquerda Pode ser por empréstimo Deixa eu ver quem aparece Kaique É o Kaique joga em todas as posições Mano Lateral esquerdo Lekovic Lekovic Elias Liel Eu não Fraquíssimo Temos Mais ou menos aqui é o Kaique né mano O que você vai se Kaique aqui Vamos ver se ele aceita um período de experiência Vamos saber como é que ele é Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza deixa eu editar aqui Vamos dar uma olhada aqui se aparece alguém aqui lateral esquerdo Tem o Alan Cardoso Tem o Christian Ansaldi Ansaldi Pensa aí Nossa mano Ah velho Eu não vou lembrar mano Ainda mais eu mano É pedir pra um cara que não tem memória nenhuma Lembrar quem é mano Alan Cardoso Vamos ver o Alan Cardoso De 4 anos Jogou no Vasco né Tá listado aí por 5 milhões Vamos observar aqui Período de 4 semanas Galardo Tem agressividade Tem agressividade Decisão Finalização Pouca Cabeceio Aceleração Cara Pra lateral esquerda Não né mano Christian Saltman Tá velho E houve O Zeca Dois milhões Listado Opa Ah velho Por que não Jagdina Jag Jagdigina Santos Oi Oi Seja bem vindo a nossa live aí Tamo junto Boa noite E aí galera O que vocês acham do Zeca mano Seria uma boa mano Show Período de experiência Eu acho que seria uma boa o Zeca mano Lateral esquerda Joga pelas duas Dois lados mano Parar Parar não né mano José Ramírez Cara Eu acho que eu vou ficar Vou observar um pouco o Zeca aí Eu acho que eu vou de Zeca mano Seria bom O que que hoje tirei O 15 de Piracicaba Da Série D Já tô na Série B É você falou mano Tudo sim mano Tudo ótimo Como é que eu escolhi o elenco aqui Pra jogar contra o O Botafogo né mano O André aí a nossa perda né mano Tava jogando muito bem o moleque mano Se machucou Beleza Beleza Vamos jogar com o Camacho E o Lucas Santos Lá no ataque Thales Magna Aí pediu pra jogar O Deixa eu ver ele aqui O Keno Tá na reserva Beleza O Kelvin Tá machucado Tá Beleza 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 Deixa eu filtrar aqui mano Fora do clube Vou mostrar jogadores Que tão fora do clube né mano Pronto Melhorou Zuculini Zuculini ainda não jogou Alan Ruiz ainda vai Recuperar Boa forma Beleza A gente vai com esse time aí mano Ricardo Graça É um baita zagueiro Vamos com esse time aí mano O Vinicius tá jogando muito bem O Thales Mágico Vem Vem mostrando O seu bom futebol E vambora mano Vambora aí pra cima Do Botafogo Partiu mano Bora pro jogo Primeiro jogo da live aí É contra o Botafogo Ailton também é bom Lateral esquerdo Eu vou dar uma olhada Nesse Ailton aí também Zeca é uma boa Então a gente tá precisando De lateral esquerda né O Zeca faz as duas né Tanto a esquerda Quanto a direita A gente só tem 3 zagueiros Lateral né No nosso No nosso Plantel Bora lá galera Vamos jogar aí no estádio Do Do Botafogo Tá aí os caras Tem o Gabriel Que eu tentei contratar também Tamo na boa fase né Só empatamos com o Flamengo E vamo que vamo mano Vamo aí Vamo aí jogar esse campeonato Carioca né mano Somos o atual líder Com 13 pontos ganhos Nem os outros Ainda não mano Ainda não usei não Eu Eu É É a primeira vez na semana Que eu tô jogando Que eu tô jogando FM Irmão Mas tá adicionada mano Tá adicionada lá Depois eu vou dar uma olhada Boa bola Martin dominou Gabriel Peck Bateu pro gol Vamo Vasco Gabriel Peck É o nome dele Pra cima deles Vasco Vamo que vamo O Vasco tá na Libertadores Tá não mano Erro 404 Cadê meu ADM Que tu prometeu A moto em pão Ixi Eu nem sei quem é mano Quem é você irmão Vou testar mano Vou testar Próximo jogo Pode ter certeza Que eu vou testar irmão Vambora Tamo vencendo aí O Botafogo por 1x0 Tamo jogando bem Lance de perigo aí É pro Botafogo Vamo lá Aê time Vamo morder aí A marcação Ai não Vai tomar bola nas costas Quer ver ó Caiu o Alexandre Tocou ali Quando os caras Vêm tocando a bola assim Mano Já sei mano Boa Gabriel Peck Tentou Ah mano Quase dá certo O passe Vamo lá Hum Achou sozinho Por trás da zaga E complica né mano Opa Vai ver o VAR Vai ver o VAR Vamo ver se foi gol Opa Gol anulado aí Gol anulado aí Do Botafogo Tava impedido Cara Eu não gosto desse espaço Por cima né mano Vamo lá time Vamo pressionar aí mano Os caras vêm tocando Bem a bola assim mano Eu tenho até medo Boa Gleire É isso aí mano Raça Argentina Boa Talismago Roubou bem a bola Entrou na área Bateu pro Gonçalo Falou que que é nóis FX Nobro Tamo junto mano Salve mano Tô acompanhando a série Da portuguesa No Brasfoot Sou o Vascão Aí sim Gleidson Alves Tamo junto mano Seja bem vindo A nossa live aí É nóis irmão Deixa eu fazer aqui um Uma Uma pequena marcação Né mano Tem uns cara Com muita Com muita liberdade Aí no No Botafogo Boa Boa bola Gabriel Peck Nossa Lucas Santos Vai sair cara a cara Com o goleiro Vai guardar Guardou Vamos Vasco Lucas Santos É o nome dele Mano Você baixou esse patch Aonde? É grátis? Cara Eu O patch Eu baixei pelo O site De FM Tem o FM Scoot Ele tem vários Pets De face Logos Atualização De transferência Tudo E o jogo Você consegue jogar ele Pelo No canal Ah Ivan Aí não Ivan Você consegue baixar o jogo Pelo canal do Mr. Costa Tá ligado? Pedir mais aqui pro time Não se toma um gol desse Cara Depois de fazer aquele gol Mano Olha aí Por trás da zaga Vai não Vou assistir o São Paulo Perdendo o título Começou já o jogo de São Paulo Mano Que hora que é o jogo? Vamos lá Lance de período Pro Vasco Boa Vinícius Cruzou na área Tira a zaga Cara o rebote Boa Camacho Achou o Bentalis mágico Aguilheri Invadiu a área Passou Fintou Bem Tocou pra trás Gabriel Camacho Boa Aguilheri Boa bola Marte Gol É do Vasco Acho que é nove horas Beleza mano Eu também vou assistir Vou esperar terminar o jogo do Grêmio aqui Vou assistir também mano Vou ser colorado Até o fim hoje Brincadeira mano Brincadeira Mas vamos lá mano Vamos lá Tamo Tamo vencendo pro 3x1 Botafogo Tamo jogando muito bem mano Vamos lá Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo aí Tamo jogando muito bem Cara É Eu tô curtindo muito jogar com o Vasco Mano Sabe por quê? Porque eu nunca joguei com o time do Rio No FM Eu nunca joguei com o time do Rio Assim Em live né Só joguei em off Já joguei com o Flamengo Já mano Ganhei tudo com o Flamengo E lá vem o Botafogo hein Matheus Nascimento Tocou ali no Regis Caiu o Alexandre Cruzou Tira a zaga Esse rebote tinha que ser nosso né mano Rafael Foster Tocou no Gabriel Hum Hum Aí não né time Não vai fazer pênalti Calmou Calmou Foi nada professor Ele não vai dar pênalti Vai ver no VAR Quando ele vai ver no VAR aí É sacanagem né mano Foi nada velho Pediu a marcação mais forte aí mano Esses caras aí mano Vamos lá Ele vai ver no VAR né Isso aí nunca foi pênalti juiz O cara roubou a bola Vamos lá Vai analisar Ele vai marcar né mano Ele vai marcar Ele vai marcar o pênalti Ele vai marcar né Sabia Mas eu acredito no Ivan mano O Ivan é um grande pegador de pênalti aí Vamos lá Ivan Tá contigo meu querido Tá contigo Ivan Vamos lá Partiu Calu Aquela apertada no impausa aí Ivan Ivan É o nome dele Boa Ivan Eu sabia que ele ia pegar esse pênalti Tira a zaga Vamos lá Vamos pegar esse rebote Vamos pegar esse rebote aí mano Pedir mais pro elenco Daqui a pouco eu vou fazer uma alteração aqui né Boa Vinicius Vinicius tá devendo né mano Tá devendo aí mano Não apareceu ainda pro jogo Boa Navas Boa bola Cruzamento Talismágico É o nome dele Vamos Vasco Vamos Vasco Segura meu Vascão aí galera Boa mano É galera Alguém sabe um grito de guerra aí mano Do Vasco Da torcida do Vasco aí mano Por favor Alguém pode me ajudar Vamos fazer aqui uma alteração mano Vamos fazer uma alteração Porque o Thales Magno já tá cansado né O meio de campo todo tá cansado né Os caras tudo cansado O Vinicius não jogou muito bem É... Eu vou tá tirando o Thales Mágico Vou dar uma chance pro Kelvin Vou dar uma chance pro Kelvin O Kelvin que já passou pelo Vasco né Eu recontratei ele É... Eu vou tá tirando o Vinicius Vou colocar o... O Iago Pikachu Gabriel Peck Deixa eu ver quem eu coloco Leo Senna Vou colocar o Leo Senna pra jogo Beleza Confirma E bora Bora pra partida Vamos lá Lance de perigo aí pro Vasco Tentou a cobrança de lateral aí A bola fica com o Márter Boa Camacho dominou ali Devolveu lá no goleiro mano Como assim velho Boa Ivan Boa bola Isso é Ivan Thales Mágico Dominou a bola Não encarou a marcação Tocou no Camacho Camacho conduziu bem a bola Tocou no Vinicius Bateu pro gol Fica na zaga Cruzou na área Lucas Santos Vamos Vasco O Ribamar Guys Que pena que o Ribamar Tá no... Não tá mais no Vasco Né mano Ele foi contratado Ele tá no time do... O Ribamar Tá no... O Ribamar Ele voltou pro clube Né Dele né Pra quem sabe Aí o Ribamar Tava emprestado no Vasco Né Mas quem sabe a gente consegue trazer ele aí mano Vou tentar realizar esse sonho de vocês aí mano Trazer o Ribamar aí pra jogar Voltar a jogar no Vasco Pra nós cantar aquela famosa musiquinha Hoje ele tem gol do... Hoje ele tem gol... Eita lá mano Kelvin mano Fez o gol na volta pro Vasco Mano Se for 7x1 eu nem comemoro Mano eu tô baixando aqui Vou fazer uma carreira no Red Bull Bragantino Pô bela escolha mano Bela escolha Ha Que isso É 6x1 em cima do Botafogo Queque Santana Saiu do Santa Cruz Gol do Grêmio hein guys Gol do Grêmio Queque Santana Saiu do... Santa Cruz E aceitou o desafio no Vasco né É... Agora eu vou usar as palavras do Luxemburgo né Confia no Pogeto Pogeto tá certo O Pogeto é tentar levar o Vasco a Libertadores Ou a Sílvia Americana tá certo E vamos lá E... E... Com fé em Deus aí vamos levar o Vasco aí O Vasco tem um... Um baita elenco aí Vários jogadores jovens O Vasco tem um lá Tchau E... E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto